O capítulo 6 mostra a Deus quase gritando com seu povo. Não se vê nenhuma narrativa ou história. Todo o texto são expressões que o profeta traz, inspirado por Deus. A expressão, assim diz o Senhor, aparece pelo menos cinco vezes em 30 versículos, uma vez a cada seis versículos. O tempo de arrependimento para evitar o castigo praticamente já se foi. Não há mais volta. O esforço agora é para fazer o povo ouvir o que vai acontecer e como devem viver neste momento. O versículo 1 traz uma ordem. Fugir do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta. E logo depois lemos. O mal está às portas. Saia da cidade que um dia foi o refúgio do povo. A segurança, a habitação de Deus. Não há mais virtude nela. Será punida, pois só há nela malícia, violência, estrago, enfermidade e ferida. Um dos grandes problemas da nação é descrito no verso 10. É normal que aqueles que não conhecem a Deus não desejam ouvir a sua voz. A grande questão é por que o povo de Deus não quer mais ouvir a sua voz. Por que não buscam mais a Deus? Por que não sentem falta dele e de sua palavra? Ganância, desejo incontrolável pelas coisas deste mundo. Desde as crianças até os adultos, o profeta, o sacerdote, os líderes da nação, que era guiada por Deus, estes mesmos usam de falsidade. Fingem tratar as feridas dos pecados do povo. Dizem que há paz quando não há paz. Estão à beira do abismo eterno, mas nenhum avó se levanta. Nos versículos 16 e 17, Deus dá duas ordens ao povo. Andem pelo bom caminho. Escutem os avisos das trombetas. Mas as respostas são, não andaremos e não escutaremos. Sem audiência, Deus busca a terra, a testemunha da aliança desde os dias de Moisés. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Parece que Deus está dizendo à terra, darei ao povo o que eles tanto querem. Apesar de tudo, o profeta fiel a Deus e que ama seu povo, ainda envia os avisos. Será que nós temos ouvido as vozes daqueles que realmente amam a igreja e buscam a união da igreja? Ou temos dado ouvidos às vozes que nos separam, nos dividem e que colocam ideias estranhas em nossa cabeça? A quem você tem escutado? A voz de Deus ou a voz dos falsos profetas que falam coisas bonitas, agradáveis, legais, mas que não são a vontade de Deus? Pense nisso com carinho e aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém.